o salve salve galera beleza mais um vídeozão do vídeo de hoje cara é causando começa a ver o g4 turbo né saber zona top ó ó o espirro da braba vai ser um rolezinho top tô pensando em colar no shopping ali né subiu o shopping aí e daqui a um dia tá disponível para vender tá essa saveiro e minha montanha tudo daqui um dia vou colocar para vender mas ainda não tá vendo assim que essa ideia chegar aqui no jogo esses caras que vai ser vendidos e mesa ó olha sentado olho o que quatro tudo bom né tá baixa de mais em deixa eu aumentar um pouquinho suspensão vamos embaixo aí aí ó sentador aqui em pina nas lombadas aí eu não tenho dó você está ligado não tem um dó bota para morrer não bota para morrer tô nem aí ó aí ó g4 tudo né Sanzão estilo daquele modelo brasileiro Essa aqui é a chave de enquadro, hein Vamos fechar aqui esse som, velho Olha aí, galera, que da hora, hein Deixa o like, deixa o comentário aí Tive um barulho de martelo de fundo aí Construção na casa do vizinho, tá ligado, né Complica tudo Olha aí, a Savera G4 Turbo daquele modelo Calma, calma, calma Espirra Sensação de espirro, galera Olha Olha Só espirrar da top, hein Vou passar aqui na oficina rapidão Aí eu já volto já Na minha casa Eu vou pegar a Montana Turbo Pra dar um rolê também, tá Pra vocês verem a Montana Turbo Junto com a Savera Sanf Turbo aí, ó Puxa a trava Essa é brava demais, hein Vou colar aqui na oficina Aí eu já volto pra vocês em casa Firmeza? Bora que bora, meus parceiros Rapaziada, fala aí, mano Qual a mais top A Montana Turbo Ou a Savera G4 Rapaziada, os dois são top Essa Montana Turbo Minha, cara Nessa cor azul bebê Com esse paredão diferenciado, mano Tá top demais Essa montana, hein Tem essa na montana rinzinha Que tá chave Essa roda combinou bastante com o carro, velho Olha o som da montana aí, ó Aqui tem som, viu Aqui tá a Savera Zinha Ó a Savera Zona aí, ó Você tá do olho, velho Olha aí A Savera tá pra baixar mais um pouquinho Vou tentar rebaixar mais um pouquinho a Savera Só que eu não cheguei aqui, mano A Savera zerou a gasolina, cara Tá na reserva, na reserva mesmo, hein Esqueci de abastecer a Savera Zinha, velho Deixa eu ver se tá montando a rebaixa mais Rebaixa mais uma montana ainda, ó Cê tá doido, meu parceiro O que é isso, velho? Esse carro tá muito baixo, velho Vamos entrar aqui na Savera Zinha, velho A Savera rebaixa mais ainda, né Rebaixa aí, ó Mano Será que tá abaixo esses carros, velho? Esses aqui tá diferenciado, velho Calma tá mais baixo aqui, velho Qual ficou mais baixa? Não dá nem pra saber Essa Savera tá sem gasolina, cara Vamos ali no posto Abastecer essa Savera Zinha, velho Opa Esse portão aqui é maldito, hein Só quer amassar meus carros? Eu nem fechou, ó Meu Deus do céu Fecha o portão Pronto Vamos que vamos pro posto Ó, vai tá chegando no posto a pulso, velho Cê tá doido Eu postei um vídeo, foi que tinha na segunda-feira, né Foi falando da S10 ali pro jogo Daqui um dia chegar a S10 no jogo, hein Coloquei aqui 10 litros na Savera Zona 10 litros aqui bate certo, hein 10 litros de álcool, velho Vamos sair aqui agora Ficou lá no shopping, mano Vamos no shopping ali com a Savera, né Nunca fui no shopping com ela Vamos no shopping A suspensão aqui tá baixa, velho Nossa Mano, tá muito baixo esse carro, velho Tem que passar de boa na lombada, hein Bota essa câmera aqui pra não passar de lado da lombada, hein Tem que jogar de lado, ó Só que essa câmera é traçoeira, ó Ó Tem que ser de lado, senão não passa não, velho Não engancha, velho Aí, malato demais, hein Isso aí não faz isso que é de fogo, hein, velho Os velhinhos ricos não entendem nada, né, velho Olha aí, ó Tá baixinha, velho Mais baixa do que essas classifica, hein, velho Nossa, mano, 10 litros o carro tá na reserva de novo O carro tá bebendo, velho Cê é doido, velho Tá bebendo demais É pra isso aí, ó 10 litros eu coloquei, galera Não saiu nem do... Da reserva Subiu só um pouquinho Vamos que vamos, hein Bora, saveluzinha Cara, vamos vir por aqui pro shopping, né Tem que fazer o rodeio lá É por trás ainda, meu Deus do céu Vamos entrar por aqui, ó Pra nós colar num shopping, né Aqui, ó Vamos chegar por aqui Naquele modelo brasileiro Deixa o like aí Deixa o comentário Todos os dias Sai três vídeos pra vocês Vídeo meio-dia Vídeo quatro e meia-tarde E vídeo sete horas da noite Tá, rapaziada Calma aí É o canal mais diferenciado, hein Vídeo de moto Vídeo de jogo de androide Jogo de PC Alta série Tem vídeo no meu carro também Pra quem não sabe Eu tenho um carro antigo É uma Brasília 1979, cara Bem na hora a Brasíliazinha Só que ela fica em outra cidade Tem uns... Quatro, é cinco meses que eu vi ela Aí eu fiz vídeo pro canal Só que eu acabei quebrando ela Aí quem não volta lá Vai ser pra consertar a Brasília Aí eu vou gravar mais vídeo pra vocês Opa, mano Ali, olha Olha a S10 ali, velho Tem uma S10 ali, velho Ou é uma S10 branca ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver ela Vamos ver ela Rapaziada Dá um link que eu achei aqui no Shopping Mano Encontrei a S10 branca no Shopping 2017, cara Vou perguntando Foi o que o cara comprou Em qual loja foi Aqui na minha cidade daqui Não encontra S10 pra comprar Já procurei em todas as lojas aqui Não tem S10 pra comprar Falou, vou chegar em breve Mas S10, cara Aqui na cidade é novidade Um S10 branca, cara Completando aqui na cidade 2017 É novidade Encontrei uma S10 no Shopping Olha, eu vim no Shopping Encontrei S10 Cedo de ver se o cara Sai aqui do Shopping Vou me perguntar se ele comprou Foi na loja aqui próximo Certeza que é de longe Certeza que é de longe Certeza que é de longe A novidade é novidade, cara Quem tem Cê tá doido Rapaziada Esperei, esperei aqui O dono não saiu, véi Mas S10 aqui é novidade S10 aqui é novidade Deve ter vindo de outra cidade Longe, né Que doido, mano S10 2017 É muito top, hein Já cobrei o dono na loja Já falei Mano Assim que a S10 chegar Me dá um salve aí, beleza Me dá um salve Que eu vou Comprar S10, mano Eu quero S10 pra mim, beleza Rapaziada Bora que bora Eu vou pra casa agora Eu vou pegar meu Camaro Vou levar o Camaro Pra fazer a troca de óleo Na loja ali, ó Eita, mano Carro baixo e barril, ó Arrancou a ponta do para-choque No meio fio Cê é doido Carro baixo e barril Tem que andar com atenção Eu ando igual um doido Não tô nem aí, cara Que se dane o para-choque, né Vou entrar aqui em casa Pegar o Camaro Daqui a pouco eu volto pra vocês, tá Pra fazer a troca de óleo Do Camaro Hoje ainda, hein Bora que bora Peguei aqui o Camarozão Vou levar o Camaro Fazer a troca de óleo Bora que bora, hein Fazer a troca de óleo Do Camaro Deve gastar a conta Pra trocar o óleo do Camaro, hein Eu já troquei tem uma vez já Mas agora tem que trocar, velho Tem que tá trocando o óleo do Camaro Tem que dar atenção nos óleos, né Não querer Economizar, né Não querer gastar dinheiro com óleo Ou você gasta Com motor novo, velho É barril, né Antes de gastar, sei lá Mil reais de óleo De 800 Deve gastar quase 30 mil de motor, velho Vamos botar aqui o Camarozão Vamos trocar o óleo do Brava, hein Vamos botar o Brava que trocar o óleo Fazer a troca de óleo certinho Calma aí Tem que esperar o motor esfriar um pouquinho É que eu vim de casa, né Foi perto, mano Não esquentou nem 80 graus Deixar esfriar um pouquinho Quem tiver com 60 graus Não, 60 graus demais Quem tiver com uns 30 graus Então 20 graus Eu mando trocar o óleo Já foi, né Eu volto pro rolê de novo Olha o Camarozão aí Tá na bancada já Pronto pra fazer troca de óleo Olha o motor desse Camaro, mano Que motor enxuto Olha isso aí, olha aí, ó O carro é zero demais, cara O carro é zerado Eu comprei aqui esse carro, cara Era o primeiro dono, né Primeiro dono Eu sou o segundo dono agora O cara falou que não andou nem Lichada de chão com esse carro Olha, o carro tá zerado demais, hein Acho que tá na minha mão aqui Tá com 20 e poucos mil Caminhos rodados Que é 23 mil caminhos rodados Eu peguei e tava com 19 mil e pouco, hein Rodei pouco demais Vou esperar trocar o óleo Que não tiver pronto Já volto com o videozão pra vocês, morô Marcha na boneca Camarozão tá pronto Olha o novo no motor, né Olha o novo no motor Agora eu vou pra casa Bateu o almoço ali E já foi, né Bora que bora Chama no Camaro Aquele rolezinho maroto Na quebrada, né Rolezinho noturno Agora, meu parceiro Cê tá doido Rolezinho noturno No de Porsche, hein Cabelos ao vento Curti a brisa aqui da noite, né Ele rolezão Pepe do Camelo Na quebrada, né Quebrada, quebrada, hein Olha aí A porcheira, hein Cheio de corrente no braço Relojão de ouro, né Tão no black, né E as contas tudo aí Pra pagar As contas tudo atrasada, né Tão dando rolê Na quebrada, né Pai Escolhi mesmo a favela Pra dar um rolê, né Tô doido Rolezão noturno aqui Espero que não encontre Polícia por aqui, né Bora, pochão Foi um dia corrido Hoje, velho Cê tá doido Encontrei S10 No posto E tudo mais No posto não No shopping Não fui encontrar S10 No shopping Troquei o óleo Do Camaro Chegando em casa Fui lavar Opa, a saveira Ainda lavei a saveira Zona Correria o dia Hoje Dá um rolezinho noturno, né Cidade parada Por conta do coronavírus Aí, ó Vou pra casa agora Vou pra casa Tá de boa, né Tem muito o que fazer Aqui nessa cidade Não Cidade tá parada, mano Opa Em plena Quarta-feira, né O movimento aqui Tá baixo Calma aí Calma aí Chama Deixa eu fechar Aqui essa capotinha Aí, ó Fechou Opa Segura, segura Rapaziada Vou deixar o videozão Por aqui, moro Deixa o like Pra ajudar a nós Se for novo no canal Se inscreva A firmeza Tá aparecendo Do videozão na tela Só você escolher Um video desse E clicar E continuar Assistindo o video No canal mais diferenciado Do YouTube Falou, valeu Fui Até os próximos videozão Tchau